. 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 A gente está com o troféu Que foi ganho com esse motor E a gente vai defender o troféu Com o mesmo motor E eu já vou mostrar para vocês o que teve de melhoria no motor E o que teve de melhoria na moto E a gente vai fazer mais um teste Porque o bolo está chegando Falta poucos dias Ou poucas horas Não podemos informar a data A gente vai fazer o teste da moto E vamos ver O que a moto melhorou E aí Neguinho, deixa o top speed para a galera Pode deixar Rapaz, velocidade não ganha PEC Ganha e passa primeiro Mandou o cara ver a moto dando 201 por hora É isso aí Vou falar um negócio aqui A gente participou Tinha várias motos dando 210 GPS 205, 208 A nossa moto foi lá dando 202 GPS E chegou a ganhar o PEC Chegou primeiro Ou seja Velocidade não ganha PEC Oh, para você ter uma ideia Vou falar um negócio aqui Foi na arrancada no meia milha semana retrasada Certo Pegou em primeiro lugar no domingo Por tempo Por tempo, mais rápido E deu menos velocidade É verdade É verdade É, filho O burilo deu, tipo, 350 por hora 50 por hora a mais que nós Só que ele fez mais lento Mais lento Até uns 400 metros É a saída É a saída, né? A saída conta muito Deve de reação É isso aí, rapaz Então, vamos falar um pouco aqui O que teve de melhoria nessa moto Depois do Bolo O A gente adaptou Aro 17 Ou está na corra de 18, né? Colocou aro 17 Aro 17 Diminuiu a coroa? É Mas correu com a coroa grande Agora diminuiu? Diminuiu Então quer dizer que a potência do motor aumentou Praticamente quase igual Está diferente O que é igual Gente, a mesma coisa É um 70mm Piratão Mesma coisa Mesma biela Mesmo pistão Mesma válvula Não trocou nada O motor é o mesmo Não mexeu em nada no motor Carburador também Vai com o recomeço do carburador O que mais a gente fez aqui nela? A gente tirou mais uns quilinhos da moto, né? Consegui baixar mais Praticamente uns A uns dois deles Consegui baixar um pouco mais A moto em si baixou por inteiro Por causa do dinheiro da moto E a gente também colocou Mais parafusos e porcas de titânio Tirou um pouco de peso na moto Acho que a gente aliviou aí Mais ou menos Mais uns 5kg Tirou dessa moto, Diminuiu? Mais ou menos, sei Do que a gente correu no Borulô Do que está agora Tirou uns 5kg E diz o Trevão Diz o Trevão Não sei se é verdade Isso é mentira Diz que ele conseguiu regular Com um pouco mais de nitro É isso mesmo? É verdade, Trevão? Mas já estava com 25%? Ah, mas Quer dizer Um pouquinho a mais Só um pouquinho a mais E também o Niguinho Agora o óleo aqui Está colocando só 200ml de óleo agora Para aliviar um pouco mais O peso De arrasto das engrenagens E de peso no motor Porque um litro É um quilo praticamente 2.200ml 800g a menos Sobrou 800g Aqui na marcação Então é só 200g Olha aí É isso aí Vocês viram, né? O bagulho é louco Então rapaziada A gente vai montar a moto Que o Niguinho vai dar uma volta Na rua ali E partiu pista É isso aí 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 Essa é a campeã E a lada do mundo E aí, será que a moto ia dar uns 200 por hora? Fica a ninjoka ali, eu vim suavinho de boinha, 240, 250, 260. Os caras vêm testar, tá aí, né? Ah, não, é ex-red, né? 6.000, daí feio. Ah, é pro regulador, regulador, o regulador. Vai regular ou vai dormir? Ah, as duas coisas. Regula dormindo. Ah, vida boa. Bora, bora, bora. Vamos ver o que vai dar na ninjoka ali, se a ninjoka acompanhar, né? Não sei nem se a ninjoka vai acompanhar o trem. Se a ninjoka não aguenta, nós pegamos os red. Peguei de... É... Ah, bora… Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nijoca sofreu. Vamos ver quanto vai dar aqui agora. Você tá doido? Vai, nego, balaguincha. O Diogo aí. Ufa. Bom que a pista aqui é calminha, mano. Só tinha um carro lá no final só. Olha, jogou o chinelo, bicho. Jogou o chinelo lá pra fora. Vai, tá vindo o carro. Ah, f***. Tchau, tchau. 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 Rapaziada, olha. Pra... Pra largar os cara... Um fato inédito aconteceu hoje, inédito. Dois fatos inédito. O Diogo se encelerou o protótipo da primeira vez. Isso aí. E ele bateu seu recorde, Negui. Aaaaaaah. É. reais. Olha, ela bateu a sua top speed... ... no meio do peg. No meio do lugar. No meio do teste. Modeu mais ou menos. Não é a pistona descida aí, Negui. Da mientras já há mau a 배lação. Ih, assim, mande, tá correndo demais, mano. não vou parar que eu acho que está marcando errado esse painel 2022 aqui tirou a mão da hora mano rapaz Diogo você continua descendo e ia beliscar os duzentos e cinquenta por... está gravando ai? caramba é isso ai rapaziada então a moda está pronta testada que venha o bololô que a gente está pronto é isso ai Diogo estou vendo ai, estou em choque e talvez, talvez, talvez vai ter duas modas nossa, duas modas de alto giro com dois motores humm, ai eu quero ver em vai dar trabalho e outra, esse daqui vou revelar, posso revelar? mas tem três motores esse daqui é o pica-fumo esse que deu duzentos e cinquenta por hora hoje ô caramba, está gravando esse que deu duzentos e um por hora hoje é o pica-fumo tem o set copa e o zap ainda mas só que o set copa não vai correr vai correr o zap e o pica-fumo é isso ai tá doido tá doido rapaziada e aí e aí e aí e aí e aí e aí